Olá, internauta! Tudo bem com você? Espero que sim! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Afinal de contas, eu não sei em que espaço da vida, em qual fase do tempo ou a fase lunar, a estação lunar, para ser bem exato, em que você terá acesso a esse vídeo aqui nos meus canais no YouTube. Não tenho a mínima ideia quando é que você vai ver esse conteúdo aqui no meu blog, no marcionato.com.br, na COSTV, e nem tampou quando é que você vai ouvir esse conteúdo em forma de podcast nas plataformas disponíveis na web. Mas o importante é que você tenha conhecimento desse conteúdo. Hoje vamos falar sobre teria o coronavírus sido criado em laboratório? Como surgiu o coronavírus? O que você acha? Bem, mas antes de a gente ir para o conteúdo de hoje, não se esqueça de se inscrever em nossos canais, deixar aí o seu joinha, distribuir o joinha, me ajuda aí, deixa o seu feedback por meio do seu comentário, que é muito importante, sugira a pauta para o próximo vídeo, e eu vou estar aqui, a medida do possível, tentando te responder com o maior carinho, com a maior atenção. Portanto, de turisto, vem comigo! Teria o Covid-19, o vulgo coronavírus, ter sido criado em laboratório? Seria um homem tão mal a ponto de realmente iniciar uma guerra pandêmica? De acordo com alguns pensadores, alguns pensamentos, o vírus, sim, faz parte de uma estratégia chinesa para conquistar o mundo. Isso, quem afirma, são as pessoas que acreditam piamente que o Covid-19 foi espalhado pelo mundo no intuito de mostrar o poder epidêmico dos laboratórios dos cientistas chineses. Esses são os pensamentos das pessoas que acreditam na teoria da conspiração. Mas eu tenho uma pergunta, e você? O que você pensa a respeito deste assunto? Como surgiu o coronavírus? De acordo com o escritor e especialista em ciência da natureza, David Quaman, em 2012, ele lançou o livro Spill Over Animal Infectures and the Next Woman Pandemic. A obra fala sobre como vírus e bactérias que infectam animais, selvagens ou domésticos, conseguem pular para a espécie humana causando doenças e mortes. A pandemia de coronavírus bem que poderia integrar um novo capítulo deste livro. Infelizmente, a obra ainda não tem tradução no Brasil. O termo em inglês, Spill Over, pode ser traduzido como transbordamento, e é usado no contexto da ecologia para explicar que um micróbio conseguiu se adaptar, ou seja, sofreu uma mutação e assim migrar de uma outra espécie de hospedeiro para outra. E foi essa mutação que ocorreu com o agente infeccioso causador do Covid-19. Quaman desenvolveu um trabalho de investigação minuciosa. Ele viajou o mundo inteiro. Também entrevistou inúmeros cientistas sobre zoonoses. E o que é zoonoses? Ou o que são zoonoses? São doenças infecciosas capazes de ser naturalmente transmitidas entre animais e seres humanos. algumas, mas outras menos bem-sucedidas. Neste livro, ele ainda fala sobre o vírus Endra, que saltou de cavalos para homens na Austrália no decorrer da década de 90. No entanto, a origem do micróbio está no morcego. Exclama também sobre a gripe que vem de aves, podendo fazer um estágio em outras espécies, como porcos. Daí vem a famosa H1N. Mas, enfim, de onde é que veio o Covid-19? Como surgiu o coronavírus? Os morcegos parecem ser uma fábrica, um empório de criação e reservatório para vírus. Vírus estes que são terríveis e podem ser letais para o ser humano. Eis aí a prova do novo coronavírus. Quennon afirma no livro que a culpa não é do mamífero, mas sim do homem que invade o seu habitat natural. Outros especialistas e expertos no assunto afirmam que as pandemias originárias de zoonoses nada mais são do que as consequências das ações humanas ao interferir no meio ambiente desses animais. No decorrer das páginas, o especialista menciona o vírus SARS, síndrome respiratória aguda grave. A doença atacou a China no início do século XXI. Ela não chegou a ser tão avassaladora como está sendo agora o atual coronavírus, essa pandemia. A SARS foi escondida. Porém, amigos, essa doença é provocada por um coronavírus, o SARS-CoV-1. E é justamente um parente desse vírus causador do Covid-19. Ou seja, o SARS-CoV-2. Então, tudo leva a crer que essa praga atual, podemos classificar assim, essa pandemia, ela, de acordo com as informações contidas no livro de David Kramer e afirmações de outros especialistas na atualidade, tudo realmente leva a crer que o Covid-19 foi um presente indigesto dos morcegos. Ah, mas como é que isso passou do morcego para nós? Como é feita essa transmissão? Por que somos infectados? Amigos, esse aí é um assunto para o próximo conteúdo. De momento, quero pedir a você, você que pode, evite ficar transitando pela rua. Permaneça em isolamento. Se puder, fique em casa. Hashtag, fique em casa. Siga as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Proteja-se. E proteja também quem você ama. As pessoas que você ama. Não dê bobeira. Se você puder, fique em casa. Por favor, por agora, fique em casa. Porque, de momento, essa é a única forma de deter a proliferação deste vírus. Eu sei, eu entendo que é um momento difícil, todos nós temos que trabalhar, estamos aflitos, as contas vão chegar, cada pessoa tem seu compromisso. Todos nós temos contas para honrar. Mas eu quero que você reflita comigo. E se você contrair a doença, for infectado pelo vírus, como vai ser? Você cair debilitado num leito de hospital. Isso, se houver leito de hospital, para você se acamar. Eu e você conhecemos melhor do que ninguém a situação da saúde pública em nosso país. Não é verdade? Portanto, por agora, o melhor remédio, a melhor prevenção, é você, se puder, ficar em casa. Você é muito importante para alguém. Eu tenho certeza que alguém ama muito você e te quer muito bem. Então, cuide bem da sua saúde, cuide de quem você ama, porque, no fundo, no fundo, você sabe que você é importante para alguém. E eu tenho certeza que você também tem alguém especial para você. Se você partir, se você ficar dodói e deixar esse mundo, vai fazer muita falta para essa pessoa que tanto te ama. E vamos pensar positivo. Aqui, no nosso blog, tem um artigo que eu falo da série Você no Topo de Tudo. Vamos pensar sempre positivo, porque, no final das contas, algo de bom há de acontecer. Clique no link, anexa esse vídeo e vem para o meu blog, para você também ver esses conteúdos. Tá bom? Então, vamos tentar manter a calma e levar coisas boas às pessoas, porque, de coisa ruim, o mundo já está cheio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa seu like aí, me ajuda o seu joinha, tá bom? Seu comentário também é importante. Muito obrigado. Compartilha esse conteúdo. Um abraço e até a próxima. Viu? Visita meu blog aí, marcionato.com.br E compartilha esse conteúdo, esse vídeo, esse podcast com seus amigos. Tchau, tchau, meus amigos. Fui!